Bom dia gente, 10 horas e 58 minutos, um ótimo dia pra você que a partir de agora vai ficar aqui uma hora e meia com a gente, acompanhando muita informação, muitas notícias e sabendo o que a gente preparou pra você nesse dia de hoje. Eu quero começar o programa mandando um beijo muito especial, arruma logo essa foto aí, arruma essa foto aí, porque hoje é aniversário dela, dessa mulher loura e linda, alta, de quase 2 metros de altura, que é a nossa Carol, Carol da Carol Build Center, a Carol Nascimento. Hoje ela tá fazendo aniversário, 25 aninhos, com essa cara linda dela, que só ela tem essa cara, ninguém mais tem, claro, porque a cara é única e exclusiva, né? E ela é linda, uma pessoa maravilhosa, linda por fora e por dentro, diga-se de passagem, quase 1,80m de mulher, assim, uma coisa horrorosa, assim. Vou te falar, olha, parabéns Carolzinha, quase 1,90m. Parabéns Carolzinha, muitos anos de vida, muita felicidade, muita alegria, peraí, agora, muita alegria, muita paz, muito amor, muita realização e que o salão fique assim, olha, de cliente. Sim, ó. Eita, não dá pra ir agora não, peraí. Agora, vai. Já? Já. Então vem cá. Vem? Não, peraí. Vem cá, vem. Olha, por falar em Carol, que hoje é aniversário dessa musa loura, nós temos hoje vale-presente da Carol Build Center, que é o nosso Agora Premiado do dia. Como é que você faz para ganhar o vale-presente no valor de 100 reais da Carol Build Center? Você vai ligar 3307-3950, vai falar com o Ander, vai dizer que quer participar do Agora Premiado, e quando eu ligar pra você e disser alô, você vai dizer alô? Você vai dizer, oi, pois não? Não! Você vai dizer Carol Build Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. O quê? Repita! Carol Build Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. E são dois endereços, tá, minha gente? Tem lá no Conjunto Senador João Bocho, que fica ali do lado do iShop São José, e tem também na Galeria Carrefour, Carol Build Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. 11 horas em ponto, você que vem do outro lado acompanhando o programa, vamos saber o que a gente preparou pra você? Hoje tem muita notícia, tá? Como sempre, como todos os dias, muita coisa acontece na cidade, e a gente vai trazer pra você hoje no programa da comunidade, principalmente aí como é que tá a situação lá da Torquato Tapajós. Na chuva da madrugada de terça pra quarta, acabou abrindo uma cratera na Avenida Torquato Tapajós. Na manhã ainda da Avenida Torquato Tapajós, parte da Avenida precisou ser interditada, e funcionários da Semife continuam trabalhando ainda, até agora, lá na Avenida, que segue parcialmente interditada. A expectativa é que, meio-dia, seja liberado o trânsito, o serviço termine e o trânsito seja liberado. A gente vai ficar monitorando aqui, pra poder saber se, realmente, a partir do meio-dia de hoje, a Avenida Torquato Tapajós vai ser totalmente liberada. É assim que tá lá ainda, tá? Então, quem estiver lá passando no trânsito, manda uma mensagem no WhatsApp, parado, tá estacionado. Pode falar no WhatsApp enquanto tá dirigindo, não. Já pra informar pra gente como é que tá a situação na Torquato Tapajós, a gente vai trazer pra você hoje também aqui essas informações. Vamos trazer também sobre a manifestação na São Jorge. Os moradores lá da comunidade Arthur Bernardes bloqueiam a passagem por mais de duas horas. Eu tava indo pra casa, mais ou menos, aí umas seis horas da tarde, cinco e meia, seis horas, liguei pro Ivan. Ivan, a coisa aqui tá preta, tá pegando fogo. Frete chegou lá, viu aí ainda esse resquício da interdição, muita madeira queimada, manifestação das pessoas que estavam, que moravam na comunidade Arthur Bernardes. E a gente vai trazer esse destaque pra você, que tá aí do outro lado. Vamos trazer também na ronda policial do programa, cinco homens invadem uma autoescola, roubam alunos e fazem reféns também funcionários. E durante a ação, uma das funcionárias foi muito agredida por esses cinco homens, que são aqueles covardes armados, né? São muito, muito corajosos quando estão com a arma na mão, quando estão naquela situação de ter a vida das pessoas nas mãos deles, aí eles são assim um poço de coragem. Agora, ter coragem pra trabalhar, ninguém tem. Ter coragem pra fazer alguma coisa útil da vida, ninguém tem. Agora, pra tocar o terror, tá aí, ó. A gente vai trazer pra você, porque eles ainda não foram presos, a polícia ainda tá procurando por eles, e a gente vai tentar ajudar mostrando a imagem do circuito interno, aqui lá da autoescola, tá? Onze horas e dois minutos, tem mais ainda. Na Zona Norte, o homem é linchado no mutirão. Ele é suspeito de praticar vários crimes na área, e quando ele foi pego pela população, ele era suspeito, né? E quando ele foi pego pela população, parece que ele tinha acabado de assaltar, tentar assaltar uma idosa, uma moradora lá do bairro, e infelizmente aí, ó, foi linchado, apanhou até morrer. Onze horas e três minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comidade, fica ligado e se liga com a gente, porque o Agora, desta quinta-feira, já começou. E aí